Olá a todos, meu nome é Ivan Correia Gomes, vou ensinar a vocês como cuidar do kefir de leite. Você coloca ele dentro do saquinho, não precisa estar passando na peneira, assim fica muito mais fácil. Olha só como estão. Depois, para deixá-los mais fortes, você coloca umas 3 ou 4 colheres de leite em pó, agarra morna o leite, dissolve ele com o leite em pó, mexe bem, depois coloca em cima, bem facinho. Olha, já fiz bagunça, virei um pouco. Daí, por enche com o restante do leite, coloca um paninho para não juntar inseto, aperta com elástico, coloca no lugar escuro. Aqui é a coalhada do kefir. Olha só a textura, que coisa linda tá. Tá bonita essa textura. Coloca um suco de manga, dá para fazer do sabor que você escolher. Pega um pouco de leite, coloca no vidro, mexe, coloca suco, adiciona a coalhada do kefir. Dentro de um baldinho de plástico. Depois, tampa o baldinho. Coloca umas 10 ou 12 gotas de zero cal para quebrar o ácido lático do kefir. Os mais corajosos comem puro, sem colocar sabor. Mas eu não gosto do sabor azedo, do ácido lático. Balaceia. Olha só. Esse é o iogurte de manga. Sabor manga. Olha só a textura. Depois que coloca na geladeira, fica mais grosso. Eu vou mostrar para vocês como ficou o de ontem. Esse aqui é o iogurte de morango. Olha só. O iogurte assim no mercado, você iria pagar muito caro. É igual o iogurte grego, aquele que é bem grosso. Isso é muito caro, o iogurte assim. E aqui é pura saúde o kefir. É o melhor alimento para a saúde que existe. É o kefir do leite. Só vai trazer saúde para você. Olha só. Pode dar para a criança. Até para a pessoa que tem intolerância à lactose. Pois o kefir consome toda a lactose. Obrigado. Obrigado.